TOP 5 WEDNESDAY E o tema desta quarta-feira são as lombadas E por isso vou-vos apresentar o TOP 5 Lombadas Ok, a primeira lombada que eu tenho para vos mostrar é do livro A Noite de Todas as Almas, da Deborah Harkness Que tem esta lombada, que eu acho que vocês conseguem ver Que é muito lindinha Os livros cá em Portugal, pelo menos essa é a minha opinião Eu tive muita dificuldade em escolher 5 livros para fazer este desafio Porque os livros em Portugal têm as lombadas muito básicas Não têm propriamente muita informação como os livros em inglês Que têm letras lindíssimas e desenhos e não sei o quê Então foi um bocadinho difícil encontrar Mas eu gosto muito desta lombada Que tem aqui um monumento, que tem a ver, Oxford E gosto muito deste livro Para quem não conhece, isto é uma trilogia do universo fantástico É tão bem construída Tão bem construída A próxima lombada que eu tenho para vos mostrar Já começa a ser da praxe É do livro de Kim Harrison Este é o quarto livro da série E a lombada é esta Que tem esta velinha Como vocês podem ver Acho que conseguem ver Não é propriamente muito bonita Mas ela acaba por se destacar No entanto, quando nós olhamos Esta vela acaba por chamar um bocadinho a atenção Mais uma vez Deem uma oportunidade a esta série Pelo amor de Deus Próxima escolha que eu tenho para vos mostrar É num livro da Barbara Branson Filha da Magia Foi o último livro publicado cá em Portugal E a lombada é esta coisa Fofa Que tem Um gatinho aqui E um carinho de bebê aqui Que tem a ver com a história Como vocês podem ver na capa Achei esta lombada fofinha Todas as lombadas dos livros da Barbara Branson São muito bonitas Mas esta Por ser cor de rosa é assim fofita A próxima lombada que eu tenho para vos mostrar É de um livro da Joan Harris Que é o Sapatos de Repesado O segundo livro da trilogia Que a Joan Harris criou em torno do chocolate Cujo a lombada é assim É igual à capa Que é uma coisa que se costuma fazer lá fora Pôr as lombadas iguais às capas Temos a menininha de vermelho E aqui também temos A menina de vermelho O perinhas em dourado Eu acho que é uma lombada muito bonita E a última lombada Que eu tenho para vos mostrar É mesmo a minha preferida Porque é aquela que salta Mesmo à vista Quando nós olhamos para as minhas estantes E é a lombada do livro Wonder Milagre Que é Enfim Tão básica Tão básica E tão bonita Enfim Olhem pronto Foi isto O primeiro top 5 Wednesday Do Mil Folhas É bastante básico Mas cheira-me que isto não vai ser muito fácil Porque só tive muitas dificuldades Em escolher As 5 lombadas Eu nem quero imaginar Quais são os próximos desafios Que vão ser colocados Espero que tenham gostado Se já leram alguns destes livros Digam-me o que é que acharam deles Recentemente acabei o Wonder E mal posso esperar Para vos dizer o que é que achei Até o próximo vídeo do Mil Folhas Tchau